Estou aqui com mais um vídeo, antes de qualquer coisa, este vídeo não tem foco, não tem objetivo O foco dele é só entretenimento, só entreter, ok? Então vamos aqui dar um passeio Antes de qualquer coisa, não, eu não estou no mundo das drogas, tá ligado? Tô bem, e é isso aí, vamos aqui Eu vou olhar o status aqui do pessoal Vamos dar uma, fazer uma análise Parece que a galera se mudou Tá aqui, tá aqui um pessoal Vou dar uma olhada aqui nela Nela ou nele Ela Creio que é lésbica Porque tem LGB É, é lésbica por causa que tá marcado o BF Lésbica não, bissexual, ok? E é isso aí Ele aqui não tem nada Ele aqui também não Deixa eu ver Nada Também nada, só o código mal feito aqui Eu acho que o pessoal está aqui dentro Eles não ficam mais do lado de fora Por causa que o novo vírus aí está solto, né? O famoso Corona E é isso aí Voltando aqui Foi Resolver uma parada ali Aí Tive de importar Mas Isso é o de menos Vamos dar uma olhada aqui no pessoal Vamos dar uma olhada aqui no pessoal A maioria do pessoal aqui que fica no Trade Eles tem Shopping na casa Aí Quando você vai ver Tem Sei lá Sete itens Quando É itens Não é itens ruins É itens muito caros Tá ligado? Aí Fica Ao seu conceito Não tem Ninguém com status É É Tudo esses status assim É Comprando Ou Shopping em casa E etc Vamos dar uma olhada No start Olha Uma nova garota Aqui É Para quem quer upload Está aí O site dela No status Olha aí O estilo O estilo O estilo do cara Ó Podem Me chamar de tudo Mas não ligo Para que me mal Para que Fala mal de mim Olha aí Boa Arrasou É Série grau Gol like Netflix Suggestão Nada de interessante Também não Trabalho Mina Pesca Os cara Acha que O grau Oeste É um Tinder Tá ligado Aí coloca aí O relacionamento Vou voltar aqui No spa E ver As pessoas Que estão No ranking Primeiro Aí tem um cavite Normal Tudo normal Vamos ver Se tem alguém Aqui Digamos Impulsionando As vitórias Tá ligado É Não sei Também não Vou Analisar Vamos aqui No ranking Estou Em segundo Olha aí O cara Que só usa Golden Vai completar Os 300k De quilos Talvez um dia Eu complete Não sei E é isso aí Por último Deixa eu pensar Aqui O que eu vou fazer Esse cara Aqui Ele aqui É um cara Olha aí Mas é um cara Ele Traveco Provavelmente Ou então Tá roubando Os otários Os otários Aí Doando as coisas Ele é muito bom No spa E fazer strikes Se não me engano Ele também Fez Um cara De strikes Tá ligado Olha aí Alguém Ajuda ela Ela está pedindo ajuda No status Tá ligado Enfim Este foi o vídeo Espero que tenham gostado Não tem muito Aqui O que gravar Eu poderia Participar Do evento Aqui das pérolas E etc Para Entreter mais Só que eu não vou E é isso aí Bom dia aí Para vocês Até a próxima Amém